Pessoinhas, tudo Jainha com vocês? Espero que sim. Olha só o nosso combinadinho de hoje, estou aqui com essa live, esperar um pouquinho aqui para o pessoal ir entrando, com o pessoal me vendo no WhatsApp, pedindo para compartilhar, então vamos compartilhando, né? Só um minutinho, pessoas. Ok, ok, joinha. Estou mexendo aqui. Minha internet hoje está meia devagar. Oi, Paulo. Eliane, Caquinho, Eliane Nunes. Olá, tudo Jainha? Vão entrando, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou esperar mais um pouquinho, daí a gente começa a bater esse papo aí. Para quem tem alguma dúvida, podem ir perguntando. Oi, Joel, Osvaldo, Beto. Que bom que vocês estão aqui, tá bom? Deixa eu vou passando aqui. Daqui a pouco a gente começa. Oi, Lu. Tudo Jainha? Luana, Amadinha. Tá sempre acompanhando a gente por aí. Obrigadinha por estar aqui hoje também, tá bom? Simone. Oi, Simone. Que linda, que bom que você tá aqui, tá? Jóia. Júnior entrou também. Vamos lá, gente. Mais ou menos eu vou esperar aí uns três minutinhos. Mais uns três minutinhos e a gente começa. Vinícius, quanta gente bacana, pessoas diferentes, pessoas que eu converso pelo Whats, pelo Face. Que bom que vocês estão aqui, tá bom? Mandando uma mensaginha aí, é o Whats, é o Face, é tudo juntinho, né? Linete, oi, Linete. Tudo bem, minha amiga de Pacu? Daniel, hipnólogo, que bom que você tá aqui. Oi, Linete. Que bom, gente. Vamos entrando. Vera. Oi, Vera. Oi, tudo bem? Que bom que você tá aqui, Vera. Vamos ir falando, tá bom? Meus pacientinhos agora estão me mandando os retornos aqui da consulta pra amanhã. Eu não vou abrir agora. Caso alguém de vocês estão por aí, eu vou abrir depois que eu termino aqui, tá bom? Deixa eu mandar aqui um... Então, vamos lá, gente. Qual que é a intenção hoje nossa aqui? Oi, Valmir. Valmir, quanto tempo. Que bom. A Ana também tá por aí. O Leandro, vocês vão entrando, tá? Vão ali se comunicando. Eu não sei se eu vou conseguir responder as perguntas de vocês. Tá difícil a conexão? É, Eliane? Sei, talvez pode ser a minha internet, viu? Hoje ela quis dar uma reinadinha. Oi, Sônia. Tudo bem? Jefferson. Oi, o meu primo Diogo. Que bom que tá aqui, primo. Então, olha só. Hoje eu vou falar como o nosso combinado. Vou baixar aqui o barulhinho aqui, tá? Então, assim. Pra quem não me conhece ainda, pra quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Fabiana Bussolaro. Sou psicóloga e hipnoterapeuta. Trabalho aí com a ferramenta da hipnose já faz um bom tempo. E sou pós-graduada especialista em neuropsicologia, tá? Então, por esse motivo, eu andei até criando alguns cursos, algumas técnicas, que elas têm dado muito resultado. Pra quem me conhece, eu tenho o programa Emagreço com Carinho, onde eu formo hipnoterapeutas do emagrecimento. pela primeira vez aí de nível nacional. Então, o hipnoterapeuta do emagrecimento é um programa bem bacana, onde os hipnoterapeutas aprendem a acolher essas pessoas com dificuldade de emagrecimento. Tá bom? Então, sendo que tem o hipnose clínica, né? Onde eu atuo com interfaces dos atendimentos. Sendo que em 2012, 2013, mais ou menos, eu já tinha 4 mil horas de atendimentos clínicos com a ferramenta da hipnose. Então, o pessoal acabou pedindo pra mim, perguntando o que que eu estava fazendo, que eu estava tendo ótimos resultados. Foi dali que tudo começou, tá bom, gente linda? Quem também, o Hipnoterapia na Depressão, tá? É um curso de grande sucesso. Eu digo por que sucesso. Porque ele tá tendo muito resultado, tá? Já tem gente se inscrevendo pro curso do ano que vem, né? E eu sempre falo assim, Oi, Neuza, João, Marcelo, que bom que vocês estão aqui, tá bom? Outra coisa, tem gente que já tá se inscrevendo pro ano que vem no Hipnoterapia na Depressão. Pra quem me conhece, tá? Sabe que eu trabalho, assim, com um total de pessoas, de alunos dentro do meu curso. Tá bom? Então, já começa as inscrições, quem tiver interesse já entra em contato comigo. Ok, gente linda? Vou tomar um golinho de café aqui. Tá, vamos lá, gente. Olha só. Então, hoje, nós vamos falar sobre TCAP. Sabe o que que é isso? TCAP está dentro dos transtornos alimentares. Vamos brincar dessa maneira. Estou começando pelo fim. Por quê? Porque a TCAP, tá? Ela já tá mais complicadinha, tá bom? Ela já é um transtorno alimentar mais complicadinho. Onde precisa um pouquinho de mais cuidados. O grupo clínico é aumentado, tá? Então, agora você vai entender um pouquinho sobre transtornos alimentares. Antes da TCAP, tá? Vem a bulimia, vem a anorexia. Esses dois programas, nessas outras duas séries, nós vamos falar durante a semana. Pra quem prestar atenção um pouquinho, pode ver ali, ó. Live sobre TCAP e hipnose. Série compulsão alimentar. Tá bom, gente linda? Psicóloga tá com dois S ali. Bacana. Então, hoje o que eu quero que vocês... Eu vou dar uma breve, rapidinha, em cada transtorno. Pra que a gente chegue lá no transtorno da TCAP. Que é o transtorno compulsivo alimentar periódico. Tá? Então, tem toda uma escala pra gente poder perceber e diagnosticar o ATCAP. Tá bom, gente linda? E depois, no decorrer, é claro, nós vamos fazer com que os hipnoterapeutas, as pessoas que trabalham com a ferramenta de hipnose, tá bom? Entenda um pouquinho mais como funciona a mente e como que a gente pode aplicar essa ferramenta, tá bom? No estado de consciência alterado. Tá joia? O Adalmo, o Sérgio, o Leandro, que bom que você está aqui. Vamos lá, gente. Maria, oi Maria Conceição. Que bom que você está aqui, tá bom? Então, uma breve, rapidinho. Imagine uma linha, tá? Primeiro, anorexia. A bulimia. Tudo dentro dos transtornos alimentares. A TCAP. Agora, há pouco, tá? Não faz muito tempo. O que que aconteceu? Foi também aumentado a síndrome alimentar noturna, tá? Que é um dos últimos transtornos alimentares ali que já tem o DSM-5. Tá bom, gente linda? Então, vamos começar a falar. Vocês lembram as meninas nos vídeos? Anorexia. O que que é? Tá? É uma preocupação exagerada com a magreza. Baixa a ofestima com certeza. Tá bom? Também é um distúrbio alimentar. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aqui. E elas têm, e eles têm, esses pacientinhos têm uma perda de peso muito rápida, tá? A bulimia também é baixa autoestima. Preocupação com a magreza. Mas, pra gente diferenciar esses dois de forma bem rapidinha. Na anorexia, as pessoinhas com essa dificuldade, elas passam fome. Na bulimia, elas não passam fome. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso pra gente tá entendendo aí um pouquinho rapidinho. Vancleia. Oi, Vancleia. Sandra. Sandra de Moura. Oi, Chile, linda, amada. A Maria Sueli Luciana Cotaca. Que interessante teu sobrenome. Que bom que você está aqui. Então, vamos lá. Vamos, agora, que vocês entenderam essa leve diferença entre anorexia e bulimia, que está na linha dos transtornos alimentares, tá? Nós podemos falar um pouquinho mais antes de chegar na TCEAP, tá bom? Transtorno alimentar, tá? Eu sempre digo assim, o transtorno alimentar é aquele assim, tudo ou nada, tá? Então, ou a pessoa deixa de comer tudo, tá? É aquele exagero, ou ela come tudo que vem, vem na frente dela, tá? Aí tem aquela questão de forçar os vômitos, lembram, né? Isso tá bem na nossa memória, tá bem na nossa mente, tá? Esse é uma questão, assim, total de falta de controle, gente, tá? Falta de controle. Por que falta de controle? Tá toda desarmonizadinha. Sabe por quê? Porque o que que acontece? Ninguém nunca falou pra nós, tá? Enquanto nós éramos pequenininhos, lá atrás, tá? Vamos imaginar lá atrás, que nós deveríamos jogar fora as coisas que nos machucavam, saudades, briguinhas, né? Então, nunca ninguém falou isso. Bullying, então, entra tudo. Toda esta questão, tá bom, Rose? Que bom que você tá aqui, tá bom, Rose? Então, entra toda essa questão. Aí, eu sempre falo assim, acontece uma desconexão entre mente e corpo, tá? Se perde o controle de tudo isso, tá? A mente ou relaciona, muitas vezes, com aquelas dificuldades que vem passando desde a infância e tal, pode relacionar a imagem de um corpo, onde ela não se percebe com aquela imagem, ok? Por que não se percebe com aquela imagem? Porque na mente dela, a mente começa a dar mensagens assim, eu estou gorda, eu sou gorda. Essa pessoa se olha no espelho, né? E ela se vê gorda, mas, na verdade, muitas vezes, ela nem está acima do peso. Talvez um pouquinho. E ali já começa a complicação. Muitas vezes, pode estar relacionado lá na infância. Ela pode ter escutado algo que tenha a ver com excesso de peso ou algo que também não tem nada a ver, tá? Por exemplo, assim, aquela menininha, desde pequenininha, que o vovô falava, ou a vovô falava, que linda, viçosa, que coisa linda, bem gordinha, né? Então, como que essa mulher hoje, que cresceu, ela vai contra o carinho do vovô e da vovó dela? Não tem como. Então, ela vai mantendo isso de forma inconsciente. Mas, conscientemente, ela quer ficar mais magra ou mais esbelta, mas ela não consegue chegar a essa questão. Outra coisa, começa a colocar comida, muito, excesso, né? O excesso da comida, eu sempre falo assim, é pra fechar aquelas sensações de falta de amor, de baixa autoestima, saudade, o estresse também. Oi, Lidia, tá comigo, Claudinei, o Antônio, o Felipe, que bom que vocês estão aqui, tá bom? Tô fazendo o possível pra que eu consiga responder aí as perguntas de vocês. Mas fico bem feliz que vocês estão aqui. Essa live é bem rapidinha, tá? É na faixa de uns 35, 40 minutos, tá bom, gente linda? Então, o que que acontece? Nesse meio todo, né? É aquela questão de, muitas vezes, não estar relacionada à dificuldade que ela passa hoje, pela gordura ou pela escuta, que muitas vezes ela se achava ou escutou que era gorda, pode estar relacionada ao carinho do avô e da avó, ou da mamãe, ou do papai, ou do titio, enfim. Ou também essa menina pode ter passado por bullying, né? O bullying também, né? O bullying também prejudica muito pra que depois esse adulto se torne, digamos assim, se torne uma pessoa mais saudável, porque ele fica guardadinho ali, todas aquelas emoções. Aquelas emoções negativas, aquele sentimento de tristeza, muitas vezes de vergonha, tá bom? Outra coisa, e eles acabam ignorando o sucesso. Eles acabam ignorando, muitas vezes, o potencial que eles têm. Porque, veja bem, gente, já estão doentinhos, já estão com dificuldade. Já a imagem do corpo não está de acordo com a mente, de acordo com como ele deseja estar, tá? Então, assim, são essas defesas inconscientes que vão atrapalhando o resultado positivo. Então, o que acontece? Muitas vezes eles começam e desistem, começam e desistem. Oi, Humberto. Adriane. Oi, Adri, minha amiga. Que bom que você está aqui, tá bom? Saudades suas. Tá, gente linda? Então, outra coisa, a compulsão, os transtornos alimentares, eles podem também se dar da seguinte maneira. Por separações, tá? Separações tanto de casamento, separações de casamento, separações de amizade, tá? Morte de um ente querido, morte de um grande amigo, enfim, perda no geral. Outra coisa, maus tratos também entra. Maus tratos entra também a questão da criança, né? Muitas vezes, naquele tempo, não tinha aquela alimentação gostosa para se alimentar. Tá, isso também pode estar atribuído no processo do crescimento dela. Hoje, enquanto adulta, se torna mais difícil. Eu tô vendo aí umas carinhas de bravinho. Será que... Será que a conexão tá bem aí, gente? Gente, eu tô vendo aqui que de vez em quando ela dá uma paradinha, tá? Dá uma paradinha. Enfim, outra coisa. Entra também aqui, gente, o abuso sexual, tá? O abuso sexual também tem a ver com os transtornos alimentares, tá? Então, essa pessoinha, tanto homem quanto mulher, pode ter sofrido um abuso, né? E a comida é uma forma de amenizar essa dor, de acalmar esse sofrimento. Eu digo assim, sabe? De fugir, de esquecer. Porque a nossa mente, ela é bem estranha, esquisita e inteligente. Tudo ao mesmo tempo. Porque no decorrer do dia a dia nosso, a nossa mente consciente, ela vai vendo imagens. Ela vai tomando conta da vida. E às vezes, esse tomar conta da vida, ela encontra barreiras. Essas barreiras, muitas vezes, pode buscar um linkzinho lá no passado. Fazendo com que esse passado internalize no presente e ela não consiga passar essa barreira sozinha. Tá bom? Então, eu sempre digo assim, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa pra este processo. Tá? Por que pra esse processo? Daqui a pouco, vocês vão ficar sabendo como usar a hipnose pra esse processo. Vocês vão entender por que que a compulsão, ela acontece. Tá? Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, só pra gente dar uma breve aqui. A compulsão alimentar é quando o pacientinho come compulsivamente. Tá bom? É quando aquela pessoa come compulsivamente e não sente culpa. Tá? Ela vai comendo. Ela vai comendo. Ela nem percebe. É realmente assim, o comportamento de abrir a geladeira e colocar tudo. O nível de estresse é muito alto. Ok? O que que também acontece? Mas, muitas vezes, eu sempre falo assim pros meus pacientinhos. Às vezes, você vê um pacote de bolacha, tá? E você vai abrir o pacote de bolacha. Aí, rapidamente, pensa, eu vou comer duas, três. Mas, quando nota a compulsão alimentar, você só nota o pacotinho da bolacha vazio. Aí, muitas vezes, a pessoa pensa assim, nossa, eu já comi um pacote. Ah, vou comer essa fruta. Vou comer essa bolacha. Vou tomar isso. Vou tomar aquele outro. E vai, vai, vai colocando muita comida, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá. Agora, que a gente entendeu um pouquinho de cada, só um pouquinho, nas próximas lives, nós vamos entrar bem com mais detalhes na anorexia, na bulimia. Vamos falar, novamente, de toda a compulsão e do transtorno alimentar em linha, tá? Então, agora, nós chegamos lá na TCAP. Eu recebi algumas mensagens. Fábio, o que que é TCAP? Fábio, TCAP é transtorno alimentar, que bacana. Sim. Olha só. Que bom que você sentiu curiosidade e pediu, né? Eu fiquei bem feliz. Vamos lá. A TCAP, antes de desenvolver, tá? Ela necessita ter um movimento, uma compulsão alimentar. É quando o paciente, lembra? Que eu acabei de falar, come sem culpa. E ele perde totalmente o controle ao comer, tá? Então, a TCAP é isso. Perde o controle de comer e não sente culpa. Tá bom? Uma dica pra vocês aqui. Quando existe a ausência de métodos de vômitos. Sabe quando aquelas meninas comem, comem, comem e enfiam a colher ou o dedo pra vomitar? Quando não existe isso. Quando os pacientes não fazem aqueles jejum loucos. E também outra coisa. Quando não usam métodos de... O pessoal fala, é laxante, né? Comeu, toma laxantezinho, evacua tudo. Quando não existir isso. E também quando a pessoa não exagerar em exercícios físicos. É TCAP. Tá? Já é um caminho pra gente perceber que é TCAP. Outra coisa muito importante, tá? Se mostra esses comportamentos compensatórios. Tá? Então, assim. Esses comportamentos compensatórios que eu acabei de falar aqui. Que são os vômitos, exercícios, desvoar, enfim. Tá? Não é TCAP. Fica ligadinho nisso. Não é TCAP. Outra coisa. Vamos lá. Os pacientinhos com TCAP vão se afastando do convívio social. Tá? Eles dão um jeitinho de se afastar. Por quê, gente? Eles sofrem com baixa autoestima. Tá? Eles sofrem com baixa autoestima. Tá? A autoestima deles é bem frágil. Então, o primeiro momento pra trabalhar com esses pacientes é realmente essa questão da autoestima dele. Começar a perceber, né? O que ele tem de bom. Como ele se percebe. Mas não seja um pouquinho assim. Pra lá na hipnose nós aumentar essa questão. Tá bom? Olha só outra coisa. Sentem desconforto. A imagem do corpo. Com a imagem do corpo. Eles não ficam bem com a imagem do corpo deles. Tá bom? Eles não se sentem bem com o que eles estão vendo. Tá? Na bulimia lá é diferente. Ocorre a distorção. Tá? Do corpo. Então, quem tem a PCAP, tá? Não gosta de se ver com o corpo que ela tem no uso. Tá? Por isso, muito do sofrimento. Então, vamos lá. Olha só. Fatores que desencadeiam a PCAP. Tá? Angústia. Ansiedade. Isso é a coisa mais natural. Em todos os transtornos alimentares, a ansiedade está. Baixa autoestima, como eu já comentei. Frustração. Estresse. Depressão. Também. Veja bem. Quando você perceber o seu pacientinho à procura, dá uma percebida ali nos sintomas depressivos. Tá bom? Frustração. Medo. Tédio. E uma coisa muito importante. O término de uma dieta alimentar. É um fiozinho pra levar, claro, junto com vários fatores. Mas é um fiozinho pra levar pra PCAP. Viu, gente? Então, no programa Emagreça com Carinho, tá? Eu sempre coloco pros hipnoterapeutas do emagrecimento. Preste atenção se o seu paciente tem feito muitas dietas consecutivas. E dietas onde ocorreu o fracasso, tá? Essas dietas... Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Essas dietas onde ocorrem o fracasso, elas têm uma linhazinha ali pra entrar no encaixe da PCAP. Lembra que eu falei assim, tudo em linha, né? Começou lá anorexia, bulimia, compulsão. Nós estamos aqui na PCAP, tá bom? Outra coisa. Vamos lá. O perfil desses pacientinhos. Quem quiser anotar ali, anota, tá? O perfil desses pacientinhos. Eles, ao mesmo tempo que eles perdem o controle na questão da compulsão alimentar, tá? Eles querem ter controle de tudo. Então, fica bem complicado. Eles percebem que não conseguem ter o controle e eles mantêm aquela questão de ter controle em tudo. São perfeccionistas, introvertidos. Quem já é um pouquinho introvertido, um pouquinho maneira de falar, mas assim, quem já tem uma dificuldade de se relacionar com a PCAP, piora. Parece que você vai se colocando num cantinho dela somente. Deixa de sair, deixa de ter o meio social dela, enfim. Vai se retendo pro círculo dela, tá bom? Baixa autoestima, como a gente já comentou, tá? É esse mais ou menos o perfil. Gente linda, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se alguém tá me perguntando alguma coisa. Porque às vezes eu não consigo ver aqui, tá bom? É tão corridinho, mas fica ali ligadinho, tá? Fica ali ligadinho que eu tô aqui com vocês, tá bom? Então, ok, vamos lá. Vamos numa parte muito importante. O diagnóstico. Bem de levezinho pra vocês anotarem ali rapidinho. E se houver a percepção do hipnoterapeuta que ainda não é formado em psicologia, né? Pode entrar em contato com o psicólogo, amigo dele. Dizer, olha, você pode fazer um diagnóstico pra mim. Eu tô trabalhando com esse pacientinho aqui, com a hipnoterapia. E eu acho muito interessante. Se você pudesse me dar uma acolhida, com certeza ele vai dar. Tá bom? Porque, olha só, o diagnóstico a gente sabe que quem pode dar é o psicólogo psiquiátrico. Enfim, gente linda, vamos lá. No diagnóstico, primeiro momento. Ocorre episódios compulsivos, tá? Olha só como são esses episódios. De comer em média, dois dias por semana durante seis meses. Aquela compulsão exagerada. Dois dias por semana. Sabe assim, acorda, tá bem, chega a noite e come tudo. Passou um dia, outro dia come tudo. Em uma semana, duas vezes. Tá bom? Outra coisa. Alimenta-se em excesso em curto período de tempo. Onde nenhuma pessoa, sem essa dificuldade, poderia se alimentar. Come de tudo. De duas em duas horas, sabe? Mete, mete, mete muita comida, gente. É muito triste isso. É muito complicado. Tá? Então, fique atento. Fique de olho. Tá? Nesse curto prazo de tempo. Senso de falta de controle. Tá? Olha só. Não para de comer. E não consegue parar de comer. E é aqui que vem a jogada da hipnose. Não lembra o que comeu. Tá? Fica a dica ali. Olha só. Não lembra o que comeu. Vamos fazer a intervenção com a hipnose. Com a consciência alterada. E vamos perceber o porquê disso. Tá bom? Outra coisinha. Come muito rápido, ok? Até passar do limite. Sabe quando você... Quando a gente come normal, a gente se sente cheinho. Tá? Essas pessoas não. Elas passam do limite. Elas vezes... A comida chega a estar aqui. Elas estão enfiando, enfiando, enfiando a comida. E depois ficam muito mal com isso. Passam mal mesmo. Outra coisa. Uma coisa que é bem interessante. Elas começam a se esconder para comer. Começam a comer sozinhos. Sem ninguém olhando. E muitas vezes se sente incomodado quando a esposa, o esposo, parente, o amigo diz... Você tá comendo de novo? De novo você está comendo? E eles se sentem muito constrangidos com isso. E sentem raiva. Eu digo assim, nem é tanta raiva, mas a tristeza deles aumenta. Porque fica aquele pensamento, nossa, mas de novo eu tô comendo, eu não consegui de novo. Eu prometi, eu fiz todo o processo certinho e quando eu vejo, eu tô comendo novamente. Aí vem a questão da depressão, né? Vocês sentem muito depressivos com isso. Angústia aumentada. E essa angústia aumentada, o que que acontece? Quanto mais angustiado esses pacientinhos se sentem, mais eles colocam comigo. Sabe, parece que não fecha aquele buraquinho. Aquele vazio. Tá? Aí vem aquela questão, aquele vazio do abandono, aquele vazio da saudade, Aquele vazio da morte de um ente querido. Talvez ainda que não tenha sido feito um luto de meio saudável. Não ocorreu o entendimento da perda desse ente querido. A questão do abuso sexual. Tá bom? Então tem tudo, tem todas essas questões. Gente, nem dá pra rapidinho hoje, né? 35 minutos já. Mais um pouquinho. Falando bastante aqui com vocês. Infelizmente, eu não tô conseguindo ver as perguntas de vocês. Mas depois, eu vou fazer o possível pra responder cada um de vocês. Tá bom, gente linda? Então, o que que acontece? Nesse transtorno de TCAP, tá? Existem muitos pacientes obesos, tá? Então, vocês podem notar isso. Os pacientinhos obesos sofrem de um transtorno de humor, tá? E de ansiedade. Então, junta, imagina. Já tá obeso, já tá gordinho, né? Em excesso de peso. E ainda o humor dele fica totalmente desconectado. A ansiedade aumenta. Imagina essa pessoa, gente. Não tem como. Às vezes, assim, nem ela mais se aguenta, tá? Sem falar família dessa pessoa. Então, se alguém tá com essa dificuldade, que tá me escutando, entre em contato com o teu psicólogo, com o hipnoterapeuta, entre em contato com o teu médico da casa, tá? Fale com a sua família. Explica o motivo dessa tua irritabilidade, desse teu humor negativo, né? Visto nos olhos das outras pessoas. Outra coisa. A ansiedade é bem bacana nesses... Bacana não, né? De forma negativa. Mas a ansiedade, sim, ela tem um contato direto com essas pessoas obesas. Ele fica o tempo inteiro ansioso. Não sabe o que que tá acontecendo. E ele fica ansioso também porque ele percebe o peso que ele está, ele percebe que ele continua engordando e a ansiedade vai aumentando. Inconscientemente, a mente quer preencher aquela dor, quer preencher aquele vazio, quer preencher aquele estresse. E faz o processo da compulsão. De comer sem noção, né? Então, eu sempre comento aqui. Gente, linda, vocês hipnoterapeutas que estão aqui, façam um círculo de amizade profissional. E tem dado muito certo. Tem dado muito certo isso. Durante os meus cursos que eu realizo, tanto de hipnose clínica, de emagrecimento, de depressão, a gente percebe que sempre tá vindo pessoas novas, terapeutas, pessoas, às vezes, que querem conhecer a ferramenta de hipnose, que dali a pouco começam a atuar, ajudando um familiar em casa primeiro, daí começam a gostar da ferramenta, começam a estudar bastante, vai, faz outros cursos, e ali continua. Psicólogos, tá? Nutricionistas fazem também curso de hipnose. Então, todo esse círculo profissional, eu falo, é como se fosse a nossa mãozinha aqui, ó. Então, cada um é um. Tá? E pra formar, pra gente conseguir pegar, acolher, junta todos. Tá? Mantenha, então, esse contato. Tá bom? E assim, outra coisa. Se você der conta, se você perceber, nossa, que bacana os resultados que eu tive. Com a hipnose, com a hipnose no emagrecimento, com a hipnose nos transtornos alimentares, comente, né? Comente isso com os seus colegas do círculo profissional. E que eles começam a perceber, opa, peraí, a tal pessoa teve bons resultados, ah, eu pedi pra ele, o que que aconteceu, o que que ele fez, qual é a ferramenta, qual é a técnica que ele usou. Tá bom, gente linda? Outra coisa. Então, dentro da TCP, vai aumentando, né? Vocês perceberam que vai aumentando ali toda a questão dos fatores, né? Desse desencadear, do processo negativo de vivência delas, no dia a dia, né? Na TCP, olha só que interessante, não é exclusivo de obesos, tá? Mas eles são a maioria, né? 30% de obesos e 50%, gente, de obesidade mórbida, tá? Então, a obesidade mórbida está dentro da TCP, tá? Já tá lá no fimzinho, tá? Então, vamos lá. Na TCP, existem, então, os estados de humor, de esforços, esses estados de fome intensa, grande dificuldade no controle, dos impulsos na hora de comer, na hora de se controlar. Então, frequentemente, tem aquela linhazinha que desencadeia ali a TCP, desencadeia, tá? O processo, assim, consecutivo. Outra coisa, dentro também, existe outro comportamento negativo muito importante, tá? anota sempre na anamnese, logo que você for fazer, pesquise se existe anorexia pela manhã. Outra coisa, hiperfagia, tá? Após a última refeição, antes de deitar, né? Durante a noite. Outra coisa bem interessante, aqui, o DSM registrou, então, a outra, a síndrome alimentar noturna. Antes, então, estava ali, esse paciente acorda e come à noite. Lembra que ele passa a comer compulsivamente durante a semana, mas à noite também acontece. Três vezes por semana, tá? Então, imagina, não tem como essa pessoa não engordar. Não existe, o corpo não aguenta. Quanto mais comida a gente vai colocando, mais a gente vai engordando. Isso é o processo natural do ser humano, tá? Essas questões, elas ficam ali registradas consecutivamente no período de três meses, meses, tá? Três meses, mais ou menos. E aí, quando ocorre essa questão dos três meses, dessa questão de se alimentar três vezes por semana à noite, aí que entra a síndrome da alimentação noturna, tá? Esquece totalmente, né? Tipo, acorda à noite pra comer. Muitas vezes comeu muito bem na hora da janta, digamos assim, ou, sabe, aquele lanchinho gostoso que o nutricionista passou, mas chega à noite, não consegue vencer o comportamento imediato. Tem pacientinhas minhas que falam assim, sabe, eu até tentei ficar na cama, mas quando eu vi, eu já tava na frente da geladeira, tá bom? Então, isso é bem complicadinho. Mas vamos lá pro que nos interessa. Hipnose, né? Hipnose como ferramenta pro transtorno alimentar. Vou fazer uma breve aqui, que ela funciona pra todos os, ela funciona pra todos os transtornos, tá certo que lá na anorexia, bulimia, tem a questão deles ali também, tá bom? Mas, início, o que um bom hipnoterapeuta ele faz? Gente, um acolhimento, um bom rapor, né? Uma, uma, eu sempre digo assim, é, aquela, aquele calor, né? Aquela questão gostosa, a empatia, né? Quando essa, essa pessoa chega no teu consultório, ela verifica a tua imagem, uma imagem saudável, uma pessoa bem, bem vestida, bem alinhada, tá? Umas vestes bem bacana. Eu, 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 eu sempre falo assim, a gente na área da saúde, a gente precisa se pôr, né? Imagina, gente, no nutricionista, se eu quero emagrecer, eu vou procurar um nutricionista magro, né? A questão da compulsão alimentar, eu vou procurar alguém que possa me acolher, entenda todo o processo que eu tô passando, isso é a coisa mais natural que eu tenho, tá? Outra coisa bem importante, perceber como o pacientinho se comporta nessa primeira entrevista, tá? E outra coisa bem importante, a dificuldade maior que ele trouxe, tá? Às vezes, nem ele sabe que ele já está na TCAP, né? Às vezes, em toda a questão de, de ele estar procurando ajuda por uma compulsão alimentar, tá bom? Então, segundo processo da hipnoterapia, pergunto, o maior motivo da consulta dele ter procurado ajuda de um hipnoterapeuta, ok? Então, ali, de imediato, ele vai, ele vai, na hora, às vezes, muitas vezes, ele na hora de marcar, deixa eu me ajeitar, ele já fala que ele sofre de compulsão alimentar, engraçado, eles falam eu sofro, tá? Então, o sofrimento pra você ver, o sofrimento é muito alto mesmo, tá bom? Vamos lá, terceiro momento, anote os motivos, tá? na ficha do paciente, por favor, anotem, pessoas, não ficam achando que vocês vão lembrar disso no final da consulta, porque o que que acontece, o hipnoterapeuta também entra num estado de consciência alterado, ele fica com foco ali no momento, mas muitas coisas, pegam o mais, o que chamou mais atenção dele naquele momento, e daí ele me dá uma esquecida dos pontinhos, eu digo assim, dos pontinhos miúdos da anamnésia, né? Anote tudo também, pontinho miúdo, os pontinhos maiores e assim por diante, tá bom? Quarto momento, perceber as habilidades desse paciente, tá bom? Tanto já as habilidades positivas que ele tem e tanto também como as habilidades negativas que ele criou durante esse processo. Uma habilidade negativa pra você ter noção é ele se sentir bem longe das pessoas, tá? Negativamente é uma fuga, mas não quer dizer que ele não esteja bem, então ali às vezes ele pensa assim, não, mas eu me sinto bem, eu fico na minha, eu sempre fui mais assim retirado, só que ele não nota que tá aumentando isso, tá? Então essa foi uma habilidade negativa que ele criou nesse processo. Outra coisa, também perceber durante todo o processo da compulsão dele, o que mudou quando iniciou, muitas vezes o que que ele acha, por que desencadeou essa compulsão? Claro que lá na 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 hipnose, né, durante a sessão de hipnoterapia, em estado de consciência alterado, vai vir a resposta, tá? E o bom hipnoterapeuta vai saber muito bem como lidar com isso e acolher, ajudar e ressignificar, tá? Então assim, fique atento a tudo, o hipnoterapeuta de sucesso percebe, direciona aqueles pontos a serem investigados. Então assim, se tá com aquela pulguinha atrás da orelha que você anotou ali na tua anamnese, não conseguiu puxar na primeira intervenção, deixa um notadinho, busque na segunda sessão, na terceira sessão, tá bom? Mas não deixe sem investigar. Outra coisa, buscar os comportamentos positivos, isso é muito interessante, tá? Os comportamentos positivos que ele esqueceu que ele tinha, né? Então assim, talvez antes da compulsão alimentar, essa pessoa se alimentava tranquilamente, essa pessoa se alimentava de uma forma mais calma, ela percebeu que ela comia, tá bom? Então fique ligadinho. Outra coisa, quer anotar ali? Anote. O que ele pensa desse comportamento dele, dessa compulsão, tá? Aqui muitas vezes o paciente não sabe que é PCAP. Então quem vai investigar é você, tá? O que ele sente quando ocorre a compulsão alimentar, quando ele come em excesso, quando ele se esconde, entendeu? quando bate aquela deprê, tá? E a jogada me mexe. O que ele quer? Pronto, essas três perguntinhas, tá? Que você faz pra ele conscientemente, de forma inconsciente, pra que a mente inteligente dele responda, show de bola. Aqui na, durante a hipnose, você já tem ali um bom direcionamento com o que que você vai fazer na sua hipnoterapia ali, durante aí as sessões que você programou com ele, com ela, tá bom? Com essa pessoa. Então, qual que é a jogada de mestre aqui, gente? Vamos, eu vou dar uma, umas dicas aqui pra vocês, tá bom? Passe pra esse paciente, de vocês, pra que ele não se proíba, tá? Das comidas que ele gosta, tá? Que não pode ocorrer uma proibição alimentar. Lembra que eu falei lá no início da dieta que pode entrar no fiozinho e desencadear a PCAP? Então, ok. Então, vamos lá. Então, aqui, se ele gosta, vamos supor assim, se você come aquelas, eu tive uma pacientinha, você come aquelas bolachinhas de chocolate industrial, tranquilo, no início é assim mesmo, gente. Não dá pra tirar toda a comida, muito menos assim com a hipnose, que daí tá fazendo a pessoa sofrer, ela já vem sofrendo muito tempo, e o teu papel é de acolher, tá? Acolher de forma carinhosa, fazer hipnose com o coração, tá bom? Se colocar no lugar do outro, tá? Então, assim, ah, Fábio, eu gosto daquela bolacha de chocolate, ok, tudo bem, então, vamos fazer assim, vamos dividir, olha só uma dica bem interessante que eu uso, paciente, compra aquela bolachinha, né, de pacote, corta em três, quatro pedaços, onde geralmente fica duas, fecha, tá? E deixa lá, tá? Isso vem a diminuir, tá? A ansiedade dele, tá? Ele vai, não é diminuir a ansiedade, ele vai perceber quanto ele está comendo, tá? Isso, isso tem dado muito resultado. Outra coisa, aprender a falar não, essas pessoas têm dificuldade de falar não, mas não é não só pra alimentação, é não pra tudo. Às vezes, ela tá lá arrumada pra ir em algum lugar e liga uma amiga, até mesmo uma esposa e diz, ai, eu tô passando aí pra te pegar, vamos em tal lugar. Ela não consegue dizer não a essa pessoa, não consegue falar, não, espera um pouquinho, me dá uma meia hora, eu preciso fazer algumas coisas minhas pra depois eu te acompanhar. é bem complicado. Tem uma certa dificuldade grandiosa em lidar com as frustrações, tá? Ali entra também a frustração da dieta, tá? De tentar e não conseguir, de fazer o exercício físico, de fazer os primeiros dias e depois desistir, tá? e é complicado, ela não consegue lidar com essas frustrações, tá? Ela se pune, né? Outra coisa, aprender a lidar com as perspectivas que às vezes não foram alcançadas. Então, vamos supor assim, a minha perspectiva junto com hipnoterapeuta foi pegar essa pacote de bolacha, dividir em três, quatro vezes. Eu dividi em duas só. Não, eu até dividi em três, quatro vezes, mas entendeu? Quando eu entrei na compulsão, em vez de eu comer um, eu fui lá e já comi os três pedacinhos lá direto, tá? Então, assim, comente com ela que isso é natural, que nós estamos aprendendo que ela levou um certo tempo pra manter esse comportamento, então, agora o processo é nós quebrar esse comportamento e colocar um comportamento mais saudável, pra que ela comece a perceber aos pontos que ela dá conta disso, tá bom, gente linda? Deixa eu ver aqui quem que tá me chamando aqui, ok? As perguntinhas estão vindo aqui, gente. Outra coisa bem interessante, perceber as emoções negativas, tá? Perceber o que que está acontecendo naquele momento, tá? Por quê? Olha só que bacana. eu tive uma paciente que ela simplesmente ela sentia saudades de uma pessoa aí especial que ela tinha e ela tinha feito o término, ela estava bem tranquila, mas inconsciente nunca não estava, então, toda vez que o inconsciente dela e ela até mesmo, né, sentia aquela saudade, ela comia. e ela começou a perceber quando o comportamento da compulsão aumentava, né, ou dava os primeiros indícios de que ela iria pro ato, ela inspirava, soltava o ar, isso todo no processo junto com a hipnose. Os pacientes aprendem a fazer auto-hipnose, vocês sabem disso, tá? Pra quem não sabe, o acolhimento da hipnoterapia, o paciente aprende a fazer auto-hipnose também, tá? Pra ele poder se auxiliar sem o hipnoterapeuta por perto. Então, ela inspirava, entrava num estado de consciência alterado e vem uma hora a resposta. Estou com saudade de tal pessoa. Então, toda vez que ela percebia isso, ela inspirava tranquilamente, ah, tá com saudade? Entendi. Então, é saudade, não é fome. Ali que fica a jogada da fome mentirosa, tá? Ok, vamos lá. Então, gente, olha só a jogada, tá? O hipnoterapeuta, é necessário ele ter foco, é necessário ele montar, né? Fazer uma estrutura bacana de cada sessão, o que ele vai usar, quais as técnicas que ele vai usar e o mais importante de tudo, fazer com que essa pessoa perceba o que acontece ali no momento da compulsão. Pode perceber dentro do consultório para depois continuar se ajudando. Porque não é só uma emoção negativa, são várias que vão vir no decorrer. porque quando acontece a compulsão, o esquecimento é total. Quando ela vê, ela já comeu tudo, tá? Quando a pessoa vê, ela já comeu tudo. Então, ela esquece desse processo. Durante o processo de hipnose, dentro do consultório, lá, bem batoninho, todo acolhido no processo, né? Quem fez o curso do programa Emagreço com Carinho, tá tudo já organizadinho as sessões. Claro que cada um vai pôr a sua essência depois. Mas o que que acontece? Você vai investigar dentro do consultório, fazer com que a mente perceba ali aquele meinho. Por que desse esquecimento? Pra ele perceber o que que tá acontecendo. Tá? Isso é muito interessante. quando consegue, eu digo assim, fazer o eixo virar, ele volta e se encaixa direitinho onde ele tem que se encaixar. Tá? E como o trauma. O trauma faz o processo assim, volta, tira, e daí ele se sente saudável. Tá? Os sintomas negativos vão embora e o processo do equilíbrio do corpo e mente se torna positivamente saudável. Tá? Gente, o processo mais interessante da hipnose é esse mesmo. Tá? Pra quem fez cursos aí de hipnose sabe muito bem o que eu estou falando. Consegue realmente perceber essa ferramenta. É... Consegue aí fazer uma investigação, né? Em estado de consciência alterado. Tá? e consegue aplicar tal técnica direcionada pra que quebre esse comportamento eu digo assim vazio. Tá? Vazio. Então, olha só. Marlon Vinícius ele comenta os momentos de silêncio também fazem parte da comunicação. Tá? por um instante acolha lá o seu pacientinho. Né? Deixa ele ter esse momento de silêncio dele. Ter um momento de silêncio. Fazer uma boa escuta. Né? Acolher anotar não perder nenhuma informação. Tá bom? Nós já estamos quase terminando aqui. Tá, gente? Nossa, a gente às vezes quer fazer uma live mais tranquilinha, mas é tanta informação, né? Então, a meta terapêutica é o processo, é a evolução do caso, é cada sessão que esse paciente vem ao teu acolhimento, ao teu consultório, você perceber, né? Perceber a evolução desse paciente e outra coisa muito importante, quem é meu aluno, quem é meu paciente, quem é meu amigo profissional, sabe? Eu sempre coloco assim, gente, se essa pessoa tem isso aqui de ponto positivo, o teu trabalho é fazer isso, aumentar, tomar conta da vida dela, pra que ela consiga novas ferramentas, tá? Ferramentas aí que ela consiga no dia a dia dela perceber essa compulsão, se dar conta de que realmente ela está com a TCEAP, tá? muitas vezes precisa de uma medicação, vocês viram ali que já está num ponto bem complicadinho, tá? Então, ela já começa a ter outros problemas maiores, né? Problemas físicos, como lá obesidade, obesidade mórbida, então, assim, pessoinhas, não queiram fazer tudo, tá? Se tiver dúvida, entra em contato comigo, tá? Eu faço o possível para responder as pessoas, tá bom? E lembre-se de uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro. Tem pessoas que elas ficam na energia de outros profissionais, de outras pessoas que não realizam a sua parte, tá? Então, parece assim, elas vêm sempre sugando, 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 sugando. Esse tipo de profissional, de colega, de amigo, até mesmo, assim, eu tô falando aqui dos pacientinhos também, tem aquela, ah, vamos sair, vamos comer, vamos sei o quê, não, você tá bem, ah, não vai hoje na tua sessão hipnose, outro dia emocional. Presta atenção. Ou aquele profissional também, que sempre entra em contato contigo pra querer algo, querer uma troca. Gente, isso é natural do ser humano, mas vamos ser honestos com suas amizades, com os profissionais, que você tá fazendo um círculo de amizade. eu, às vezes, eu me pergunto assim, gente, nós somos um ser humano tão bacana, a gente vive num lugar tão especial, olha só a nossa terra, eu aqui em Curitiba tô com frio, né, em pleno verão, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, outro clima, então, pra vocês perceberem, são várias pessoas, e se a gente começar a fazer um círculo positivo de amizades profissionais, nós vamos se manter por muito tempo, tá? Então, presta atenção no que eu tô falando, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, os profissionais da área de saúde, ou pra quem tá entrando nessa área, é, entra no meu site, fabianabussolaro.com.br, lá tem todos os meus cursos que eu desenvolvi, que eu atuo com a ferramenta da hipnose já faz um bom tempo, tem os workshops, tem as inscrições, é, tem alguns arquivos lá pra vocês baixar, que é gratuito, então, vocês podem entrar lá, tá? Tá tudo lá. Ano que vem, aqui em Curitiba, a gente tem esse processo aí maravilhoso do hipnose clínica, emagreço com carinho e o hipnoterapia na depressão, tá bom? Outra coisa, é, este ano eu estou indo agora pra Aracaju, Paulo Afonso, Lágio, São Paulo, e daí depois é férias, tá bom, gente linda? Então, assim, um abração hipnótico pra vocês, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, tá? É, vai ficar disponibilizada nessa live e daqui a pouco a gente se encontra pra falar sobre anorexia, tá bom, gente linda? Beijão pra vocês! Tchau!